Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Luanzinho Vaqueiro. Galera, o ranking Portal Vaquejado da categoria profissional acabou de atualizar. Isso mesmo, já teve duas etapas do Portal Vaquejado, quer dizer, quatro, contando com o ano passado do Parque B+, e da Arena Jump, que já fazia pontos para 2023. Mas em 2023 começou no Parque Palmeiras Soriano e Parque Lucas Madeira. Onde em Cajueiro, Alagoas, o grande campeão foi Emerson Vicentes na Polo Don Estil e Gera Guerra na Dinastia Polo Rocha. E já na Vaquejada do Parque Lucas Madeira e Taquarana, Alagoas, o campeão foi o grande vaqueiro Renato Tobias. Delvano Almeida, galera, está com ótima pontuação de 145 pontos, liderando como o melhor vaqueiro. Mas só que Gera Guerra está com 100 pontos na segunda colocação, então ele não está muito distante. Por que, galera? O Gera Guerra está fazendo ótima campanha na Dinastia Polo Rocha. Semana passada ficou em primeiro lugar, rachado, e já ficou em segundo lugar, empatado com o Rei Bing Doc, ontem na Vaquejada. E ele já está com 100 pontos, está vindo com tudo, viu, galera? Então tem que ter cuidado, que é só 45 pontos de diferença. E está sendo uma disputa muito acirrada com o melhor vaqueiro do Portal Vaquejada. Como Gera Guerra já deixou a Easy Jack Diego como a melhor ego do Portal Vaquejada. Rei Bing Doc está com 110 pontos, como o melhor cavalo. Na segunda colocação, temos o Apolo Don Steel, que ganhou semana passada com o Emerson Vicente, rachado com Gera Guerra com 80 pontos. Só são 30 pontos de diferença. Isso mesmo, galera. Só 30 pontos de diferença. E na terceira colocação, temos o Eternal Doc, 65 pontos. E na quarta colocação, Pokémon e Dinastia Polo Rocha empatado. Então o Portal Vaquejada está muito acirrado. Quem vai ser o campeão?